Olá, bem-vindo ao nosso canal IC Medic Center, saúde, beleza e bem-estar. Eu sou o doutor Loure Valde Campos e hoje vou falar sobre as diferenças entre espirro, resfriado, gripe e covid. Se você está sentindo alguma coisa parecida com isso, esse vídeo é pra você. Se você é novo no nosso canal, aproveite esse momento, inscreva-se, ative o sininho de notificações, assim você não perde nenhum vídeo e já deixe seu like pra não esquecer. Ah, sim! Espirrei! Qual é a função do espirro? Pode ser uma irritação causada por vírus ou bactérias ou substância irritante que deve ser expulsa do organismo. O espirro pode espalhar muitos agentes causadores de doenças. Pode ser vírus e bactérias ou simplesmente um ataque agudo que pode colocar pra fora o que está incomodando o seu organismo. Quais são os músculos utilizados no espirro? Os músculos das costas e do abdômen que se contraem para expulsar o ar dos pulmões. E aí vem o espirro. Ah, sim! O que pode precipitar o espirro? Exposição ao frio, choque térmico, luzes brilhantes, um aroma de pimenta, pólen ou aquele perfume horroroso que você não consegue nem chegar perto. Mas todo espirro é resfriado? Não! O que é resfriado? O resfriado pode ser causado por mais de 200 vírus, adenovírus, por exemplo, geralmente com manifestação de coriza, febre, podendo ter um processo inflamatório, alcançando até a garganta, mas não chega nos pulmões, que aí se torna pneumonia. O resfriado passa rápido, geralmente de dois a três dias. Agora eu acho que estou com resfriado, mas fui dormir e acordei no meio da noite com 38,5 graus de febre. Será que a gripe? O que é muito comum na gripe são febre alta, de manifestação rápida, precoce, com cansaço intenso, tosse seca ou espirro. É raro, mas a dor no corpo te derruba. Pode ter dor de garganta, mas é muito raro ter falta de ar, dor de cabeça e diarreia. Quando a doença não se resolve de quatro a cinco dias, pode complicar com infecção bacteriana, o que chamamos de doença secundária. Aí pode aparecer uma falta de ar fraca e até pneumonia. Por isso que é tão importante procurar o seu médico de confiança para dar o tratamento apropriado precocemente. Agora, e o Covid? Os sintomas do Covid duram de 7 a 14 dias, mas agora com a vacinação, as manifestações estão mais leves. Os sintomas mais frequentes são a dor de garganta ou raspar a garganta, tosse seca e dor de cabeça. A perda do olfato e paladar após a vacinação e as novas variantes não estão tão frequentes. Se você está sentindo qualquer um desses sintomas, é muito importante que você procure o seu médico de confiança para começar o tratamento precocemente. E também é importante ressaltar o teste do Covid o mais precoce possível. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo e espirre nos comentários com máscara. Atchim!